Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje a gente vai ensinar a retirar imagens com pendrive do DVR mhdx série 3.000 pessoal isso é algo muito importante é saber retirar as imagens do DVR caso aconteça alguma coisa um sinistro um um evento que você tem que retirar as imagens levar numa delegacia de polícia algum lugar desse gênero você vai precisar saber retirar as imagens tem tem duas entradas usb no DVR uma na frente e um atrás igual essa foto aqui ó eu coloquei o de o pendrive na entrada de trás do DVR mas também pode ser na frente não tem problema que é a parte da frente tá tá com meu mouse lá então eu não coloquei atrás certo é você vai clicar aqui em menu principal tá aqui ó buscar em buscar eu vou selecionar aqui a câmera porque eu também só tô com a câmera aqui aí você vem aqui ó e dá o play como eu formatei esse computador esse dvr aqui esse aqui esse hd essa única gravação que eu tô tendo no momento você vai fazer o seguinte você vai clicar na tesoura você vai colocar aqui ó o horário de início da o horário de início do sinistro aqui no caso aqui é 14 e 20 e a 14 e 21 aí você tem aqui ó ele vai aparecer esse simbolozinho aqui de um disquete que tá escrito backup você clica e ele vai te mostrar aqui as gravações daquele horário pré-definido né eu vou tirar essas outras aqui eu vou colocar aqui ó só das 14 e 20 a 14 e 22 certo se vem aqui em backup você clica que eu selecionar aqui ó o pendrive é para colocar no pendrive e você vai e aperta aqui em backup vou fazer uma pasta aqui eu vou colocar com a data de hoje normalmente os os vídeos que eu faço com os clientes eu coloco assim eu coloco uma pasta com a data do sinistro 30 do 5 2022 você vem aqui e seleciona a pasta e pede para iniciar o backup aí o backup foi concluído com sucesso você dá ok e é isso pessoal agradeço as visualizações curta comente compartilhe se inscreva no canal que isso ajuda muito na divulgação fiquem com deus então muito bom e aí 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 e aí